A palavra fala aqui, Atos Apóstolos, capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo. O louvado e o enganecido é o nome do Senhor Jesus. A igreja é a sua, diga amém. Amém! E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao monte, ao sumo sacerdote. Pediu-lhe carta para Damasco, para a Sinaga, a fim de que encontrasse alguns naquela seita, quer homem, quer mulher, e o conduzi preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, sublimamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Louvado, eita! Meu Deus! Aleluia! Eu creio que nesta noite, cada um de nós aqui, antes de nós estarmos aqui nesta noite, aleluia, na presença do Senhor, cada um de nós, o Senhor dos Exércitos, aleluia, ele tem um chamado. Aleluia! Pai Maria, aceitar o Senhor como muito e suficiente Salvador, com certeza o Senhor teve um chamado na vida dela, o irmão Jona, com certeza, o Senhor teve um chamado na vida dele, está aqui o irmão João, e está aqui o nosso irmão Saulo, e depois de Saulo, o Senhor colocou o nome nele, todos sabem aqui, e colocou o nome nele de Paulo, aleluia! E está aqui o irmão Adriano, aleluia, e pela misericórdia de Deus, está vivo, estou vivo aqui, entendeu? Me inspiro, aleluia! Coisa linda, Jesus! Aleluia! A qual, conheci o cigarro, nas escolas, comecei fumando um cigarro, na roda dos amigos, ali depois de cigarro, conheci a maconha, na roda dos amigos, e ali em diante, ali, o inimigo ali, começou a trabalhar, a minha vida começou a andar ao contrário, o contrário, aleluia, louvado em Deus, seja o nome do Senhor nos exerce, mas Deus é todo poderoso, aleluia, e nos ajudar, e nos libertar, e a um Deus, aleluia, que o homem pode estar na situação, aleluia, a qual ele se encontra, o Senhor, ele pode pegar e colocar, ele vai lá e limpa, aleluia, 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 ele tira toda a sarda, toda a imundiça do corpo, aleluia, e fala, esse aqui é meu, esse aqui eu separei, esse aqui eu tenho algo e vou fazer algo com ele, e quando ele fala que ele quer fazer algo na vida, aleluia, do ser humano, ou melhor, do homem, ou da mulher, não adianta o satanás, ele prevalecer, porque ele cai por terra, aleluia, um grande dia, a início eu já comecei de droga, comecei a frequentar salão de baile, até mesmo praticar alguns roubos, eu tudo impulsionado, por amigos, amigos, e minha mãe sempre de joelhos eu chegava em casa de madrugada chegava das noitadas de madrugada minha mãe, aleluia ela chegava, minha mãe num canto de joelho, orando minha mãe sempre orando eu chegava ali bêbado, todo drogado chegava ali e a minha mãe sempre orando aleluia louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo um dia minha mãe, acho que ela dormiu e ela chegou em mim e falou assim ó Adriano eu vou dizer uma coisa pra você o Senhor me mostrou você numa cama todinho machucado eu falei, o que é isso? não, isso não vai acontecer não comigo não, o que é isso? eu duvidei não, o Senhor me mostrou você numa cama todinho machucado eu falei, não, não e isso que ela falou isso aí pra ela ela tinha uma viagem pra ir pra Cando Mota pra casa do meu irmão que mora lá em Cando Mota fica de pé de Assis ali aleluia aí a minha mãe pegou e foi pra Cando Mota e eu fiquei em casa aleluia louvado e engrandecido é o nome do cordeiro aí nisso que eu fiquei em casa passou quase que uma, duas semanas um dia de sexta-feira eu tomei um negócio cheirei, fumei uns treco lá e é como diz o mundo, eu tô doidão eu tô louco e aquele dia eu tava num olha, eu vou falar pra verdade capeta puro em mim, na minha carne nesse dia ali eu briguei com a minha irmã eu lembro que a minha irmã pegou pegou uma panela de impressão tentou tacar em mim nisso eu peguei a panela eu dei uma surra na minha irmã e falei, é o seguinte eu vou sair pra rua eu vou sair eu vou pro salão de baile agora eu vou curtir aleluia louvado e engrandecido seja o nome de Jesus isso aí pra curtir aleluia nisso eu passei um amigo nisso que eu falo amigo é Jesus Cristo eu passei na cara de um amigo e falei assim, ó tô indo lá com alegria lá, olha o nome do salão alegria o nome do salão não é alegria não é que você pensa alegria você não dá tristeza naquele local aleluia olha o nome do salão alegria louvado e engrandecido seja o nome de Jesus nós fomos pra esse salão aleluia e chegou ali começamos ali já pedi uma cerveja lá e já tava daquele jeito põe uma cerveja assim na mesa sentei na mesa aleluia de repente uma mulher aleluia essa mulher pegou e sentou olha aí a mulher a redor da minha mesa eu tô ali de redor e falou pra minha assim, ó eu posso tomar um copo de cerveja? olha como não? pode tomar a cerveja aí nenhuma cerveja aí vem outra e vem outra e vem outra cerveja e eu já ruim já tava ruim entendeu? e aí começa a dançar com aquela mulher ainda perguntei pra ela você não tem ninguém não 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 olha só como é que o diabo trabalha mas Deus trabalha diferente mais gostoso aleluia aleluia e nesse momento ali nós dancemos ali naquele baile ali a noite deu mais ou menos umas 4 horas da manhã essa mulher que tava comigo de repente essa mulher pegou e sumiu ela sumiu ali no salão sumiu esse amigo meu também sumiu tava comigo sumiu e eu saí da porta do salão de bairro peguei e saí aí de repente essa mulher aparece tá com não tem desculpa a expressão rapaz deu mais alto que não sei Marcelo aí chegou e falou assim ô Adriana aqui isso aqui é um colega meu isso aqui é o Marcão me lembro e quando eu fui pegar na mão dele o rapaz me soltou um tapa no rosto aquilo me disse sabe me arrepiei eu falei rapaz mas pera você me bateu em mim por que você me bateu em mim é que você é afogado você gosta de catar a mulher dos outros eu falei rapaz eu tava na mesa não, não, não não vai ficar assim não vancei nesse rapaz e deu uma briga tremenda ali dentro daquele salão aleluia e bridei nele lá e ali eu saí e aí o segurante se pegou e colocou pra lá pro lado de fora do salão entendeu e nisso ele veio de eu ir pra casa eu procurando esse amigo mas o homem sumiu o rapaz que foi comigo sumiu eu me entrevisto na avenida com o PC eu peguei e trevessei a avenida com o PC sentindo num colégio que tem ali que fala colégio parece que é colégio da cidade de mar um colégio eu sei que eu subi naquele colégio do lado no frente do colégio tinha uma padaria tinha uma escadaria e eu mais sambando que nem bambu verde aí cheguei naquele local eu peguei e sentei 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 ali correi a mão aqui tô ali bebo 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 aleluia e nisso que eu tô ali eu esqueci dessa briga de repente que eu tô ali de repente chega esse rapaz a qual eu tinha brigado e mais três eita Jesus escondido Deus aleluia aleluia eu me lembro daquele rapaz ele sacou aquela arma que ele colocou ele colocou a arma em mim ele falou assim vem aqui você gosta de bater nos outros e eu era bocudo era bocudo não eu não tinha batido batia não sei porque você bateu no meu rosto de mim bateu no meu rosto primeiro ele falou esse negócio tem um sinal até hoje aqui então você gosta então toma pegou com o cabo do revólio deu aquela pancada que esguichou eu tava com uma camisa trânsito e lavou de sangue lavou de sangue e nisso não sei igual aí começou os três e chute murro e eu querendo reagir na mesma hora sou um rapaz armado como é que eu fazia e começou ali aí começou me subindo uma subida que é essa subida da padaria da cidade de Mar que eles pegou e subiu naquela subida ali tinha uma ruinha descendo tudo escuro rua de Paralipipi com certeza eles me eliminar eu ali entendeu aí nisso eu peguei eu desci desci aquela rua aí e eles batendo em mim eu descendo tá esfogado rapaz não sei o que aqui tudo descendo aí quando chegou na esquina eu descendo aqui tinha uma ruinha estreitinha aí quando chegou ali eu me lembro que eu tomei uma pancada aqui assim no meio da cabeça aqui assim que eu peguei cair mas cair não desvarei fiquei meio agobaiado eu coloquei a cabeça no meio da perna e eles começam a chutar minhas costas e chute 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 com muita dificuldade eu olho por debaixo da minha mão aleluia aleluia o Deus debaixo da minha mão eu vejo aquelas duas pessoas vindo de branco aleluia em minha direção o fato engrandecido seja o nome eu não entendi até hoje mas com certeza é algo de Deus aleluia o Deus é que eu vi aquelas duas pessoas assim aqueles rapazes naquele momento que estavam ali me espancando eu ali foi como se fosse se eles tivessem tomado uma descarga de choque cada um correu para um lado e para o outro daquele desespero eu também sem entender nada também sem entender nada também que eu olhando para o pavê eu recebi aquela energia do chão estava todo quebrado mas eu recebi aquela energia do chão eu fiquei em pé e vendo aqueles pessoal tudinho correndo eu olhando assim também também quando eu vi o olho para olhar na rua as pessoas de branco que vem em minha direção eu não vejo mais ninguém aleluia eu não vi mais ninguém eu não tinha rua para a esquerda não tinha rua para a direita para onde foi eu não sei aí nisso que eles pegam isso meu que eu naquela força eu me levantei saí correndo dentro de um muro até hoje que eu vejo aquele muro não sei como é que eu pulei aquele muro de um gato de vidro eu pulei e caí ali dentro de um terreno vazio passei pela grama caí dentro de uma casa lá a vista minha estava tudo embaçado estava com um espelho está ali você está olhando no espelho você vê tudo embaçado tudo embaçado eu olhando ali tudo embaçado a minha vista aí veio um garçom em minha direção mas o dono eu falei neutro o homem se assustou não calma até mentir falei não fui vício por um assalto ali e deixa eu só recuperar a minha vista que eu não estou enxergando aí eu me lembro que tinha dois tanques ali eu me agachei ali no meio do tanque e estou ali aleluia aí quando foi mais ou menos umas sete horas da manhã eu pego e me levanto com a minha mãe eu falei ô moço obrigado eu estou indo embora cheguei em casa peguei desci peguei a rua da cidade de marco pelo outro lado desci passei em frente de delegacia as polícias ainda me viram o que aconteceu eu falei eu caí ali não aconteceu nada não peguei e desci aí quando eu desci eu me lembro eu desci aí entrei né não tem um quartinho de laide eu entrei no quarto que era de laide aí quando eu voltei de volta aleluia quando eu voltei de volta eu peço para a igreja abrir a nossa bíblia que eu vou foi lido aleluia louvado é o nome do cordeiro aleluia oh glória aleluia 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 glorificado seja o nome do cordeiro aleluia a qual o pastor leu ontem naquela noite quando o pastor leu aquela palavra por isso que eu falo muitas vezes a gente tem que ir na igreja para comer a palavra de Deus é porque a palavra de Deus ela é um alimento para a nossa alma do jeito que você quiser a partir do jeito que você for mas se você fitar o olho na palavra do Senhor Jesus Cristo você sai da linda aleluia j33 j33 1415 aleluia aleluia isso é lindo aleluia o quarto de engrandecida é teu nome Jesus está falando desse lugar isso é uma palavra ontem quando o pastor lendo lá as palavras me mexeu comigo eu lembrei do meu passado olha aqui eu me lembro olha aleluia todo mundo aqui sonha não sonha? todo mundo aqui sonha e muitas das vezes sonho que a gente tem é Deus falando com a gente porque antes de você cair por terra antes de acontecer algo na sua vida o Senhor se você estiver na direção de Deus Deus te avisa você Deus avisa Deus avisa aleluia amos 73 aleluia Deus avisa antes aleluia ante Deus fala uma ou duas vezes porém ninguém atenta para isso em sonho ou em visão de noite quando cai do som profundo sobre os homens adormece na cama vamos continuar aqui o 16 então abre os ouvidos dos homens ele sela a sua instrução para apartar o homem do seu desvio esconder do homem a soberba para desviar a sua alma da cova olha aí e a sua vida de passar pela espada aleluia agradecido seja o seu nome a palavra fala aqui aleluia no livro de Jó que a palavra de Deus fala aqui em sonho 73 e em visão em sonho e visão aí vem quando eu chego no corredor que eu entro na casa da minha irmã Laide olha aí escuta isso antes de eu contar esse testemunho o começo de ter esse testemunho você vê que a minha mãe chegou em mim e falou Adriano eu te vi você numa cama todo machucado ela teve aquela visão ou aquele sonho antes disso aconteceu o senhor avisou ou não avisou avisou eu duvidei aleluia 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 nunca duvida quando o senhor usa aquele aleluia para falar contigo aleluia tu não duvida aleluia mas simplesmente você examina não será que é será que é o senhor que está falando mesmo mas eu ali eu nem examinei nada eu falei que é isso isso não vai acontecer não nunca você fala que é isso para Deus fala para Deus que é isso que é isso aleluia eu lembro eu lembro que eu me entro naquele beco ali no bequinho de casa que eu entro ali quando eu retorno eu olho na escada quando eu olho eu me lembro nesse momento eu estou vendo a minha mãe chegando do Paraná a minha mãe quando eu chegando que ela desceu aquela escada ali que ela desceu aleluia primeira coisa que ela lembrou quando ela me viu que era todo o corpo tudo sanguentado ela pegou e o inimigo quando ela o inimigo ela pegou e falou assim ó ô triântico você lembra quando o senhor me mostrou você numa cama toda machucada mesmo assim como o coração do homem é duro é que nem essa pedra eita que nem essa pedra é meu coração eu falei assim não mãe mas eu estou é verdade eu estou sanguentado mas eu não estou numa cama ainda não porque o sangue ainda estava quente olha aí o sangue esfriou mas não tinha parte no meu corpo que não estava doendo ainda veio a mãe com salzinho entendeu aleluia me converti não a Bíblia fala que é melhor pelo amor do que pela dor do que pela dor aí vai de novo Adriano volta para tudo aquilo que estava fazendo de novo sem querer crer no senhor Jesus aí você vê a conversão minha como o senhor como Deus quer encontrar o fulano ele encontra você pô está onde é que você estiver porque ele quer te encontrar vai te dar um susto para um ser ali aquele susto é tão tremendo que você é opa ele te coloca o ser aqui assim ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita ou você quer o céu ou você quer o inferno é eu me lembro daquele momento que Deus me me dá para o senhor eu estava dentro de casa aleluia Deus já tinha preparado tudo para mim tudo certinho eu estava dentro de casa de repente chega Raimundo amigo sempre amigo sempre amigo que nem me levar para o buraco sempre amigo mas comendo aí o negão o negão vamos ali ter uma pedra para nós fumar nisso eu já estava fumando até pedra meu Deus olha pior a pior a pior coisa que entrou na minha vida foi o cac aquilo começou a emagrecer o corpo assim o soço da minha pele o diabo começa comendo tirando a banha desse corpo que eu tenho quem me deu foi Jesus às vezes alguém chega e me diz você está goido eu estou goido mas é saúde é saúde ele que me deu para mim e ele comia isso aqui eu lembro que eu ponho ela no cachimbo aqui no meio da coxa que hoje tem carne aleluia mas eu vi aquele buraco entre o meio da coxa ali a pele e o osso os osso da cara saem trânsito para fora os amigos já saiam os amigos já começou já era tudo uns saindo uns falando Adriano está com AIDS outros Adriano está com duverbulose aqui só escondendo todo mundo me murmurando cabelo eu mago feio entendeu e esse mago feio que a bíblia não fala de ler que deus vem pelas coisas loucas é uma folia que isso é uma folia que não são louca entendeu aqui é louca é louco eu olhei dentro de casa chega Raimundo oh negão vamos ali esse cara vai fazer uma presença para nós ali eu falei mas rapaz não sei não vamos lá vai fazer uma presença para nós vamos lá e vamos lá vamos lá tá bom vamos lá aí nós pôs na rua os prédinhos queimemos uma coisa ruim daquela lá e subimos para o novo da macumba que é atrás do shopping daquela favela ali saímos nós dois quando nós chegou ali naquele local entramos dentro da favela nós entramos ali dentro ali veio o Edmundo aí já repitam mais uns quatro cinco caras ali nós vinhamos aí curtir o negócio aí não sei o que aí o mundo diz que o tal de Zé Boy vai fazer uma presença para nós aí eu não sabia disso eu estava ali eu não sabia o que estava acontecendo eu só sabia que eu queria apitar o negócio lá e pronto acabou aí eu sei que eu me enxergo ali naquele local ali aleluia eu ouvi que eles pegou e colocou uma uma lá e dividiu ali entre nós ali aquele pedaço daquela porcaria lá e nisso que eles dividiam aí o rapaz falou não vamos fumar o restante lá embaixo lá lá embaixo meu irmão se acendesse uma luz dessa não acendia de tão escuro que era o local vamos descer lá embaixo vamos descer lá embaixo aí nisso eu já falei mãe eu já falei o Edmundo por que vai descer lá embaixo não tem polícia não tem nada aqui por que vamos descer lá embaixo Edmundo não esquenta ele deixou o negócio lá embaixo não esquenta vamos descer lá embaixo vamos lá pra baixo irmão quando não chegou ali ali embaixo ali o Edmundo já foi na frente quando ele foi na frente eu já escutei os barulhos de tapa aí eu já escutava de longe aí nisso eu falei meu Deus do céu eu tentei voltar com o ônibus quando eu tentei com o ônibus o rapaz já me parou eu com o revólio na barriga me falou assim papo onde você vai você não sabia que esse cara aí queria matar eu não eu peguei e falei assim não 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 sabia de não não você sabia sim você sabia assim esse rapaz começou sendo espancado lá embaixo entendeu e esse outro me segurando o paulão me segurando eu ali e eu ali meu Deus do céu que eu vou fazer começando aí esse um que tá lá pega uma faca e começa a cortar o cabelo do raio todo na faca começou a cortar o cabelo dele irmão eu te confesso as minhas pernas naquela hora começou a tremer naquela hora eu tive medo naquela hora eu tive medo eu tive medo naquela hora ali mas eu vou falar a verdade quando a bíblia fala que Jesus ele tem a chave da morte e do inferno ele tem porque é só ele mesmo pra entrar no mundo somente nesse momento aquele rapaz olha pra cima me vê eu com os outros que segura coisa de mundo esse rapaz vem pro meu lado que é a faca e aí ele chegou e aí mano você não sabia que o que que ele queria matar os heróis eu não sabia de nada não sei o que e ele fazia aquilo assim só que ele querendo me cutucar com a faca mas parecia que algo não deixava ele encostar em mim eu não vou te matar você agora você conhecia que você não sabia o que eu fiquei rapaz eu não sabia eu não sabia assim eu tinha o cabelo meio grande que é assim ele catou e juntou o cabelo eu falei pensei que tinha cortado a minha testa sinceramente eu pensei que tinha cortado a minha testa ele pegou e fez assim a faca tava tão agulada que ele juntou e fez pum que lindo eu falei meu Deus do céu aí de repente esse mesmo cara que me parou eu era até meio gago ele chegou e falou que isso solta o cara não tem nada a ver não não tem nada a ver não olha só olha só isso que esse rapaz me soltou eu peguei e desci desci um escadão assim eu desci correndo eu tinha duas irmãs sempre duas pessoas aquelas irmãs com certeza eu ouvi que você vê uma pessoa com negante você vê o semblante olhando eu olhei naquelas duas irmãs eu andando devagarzinho aí o irmão olha em mim e falou assim menino do céu corre corre correndo que ele muda de vento tem raramente quem estraga não chega aqui dentro daqui e deixa escapar com vida vai-se embora corre irmão do céu eu saí do interlagro fui até a vila joaniza correndo 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 e com a mão assim pensando que tinha na alma não tinha só o cabelo só eu me chego de casa eu chego com meus olhos desse tamanho assim e eu naquilo ali eu lembrei da mãe orando ali com toda aquela porquinha febre do meu joelho eu falei meu Deus do céu não deixa que nada de mal aconteça com o Raimundo que ficou lá não me dá não me dá entendeu eu tô um filhinho não deixa que aconteça não e você acredita na minha simples palavra ali Deus honrou eu aleluia Deus me honrou eu ali e nada de mal aconteceu com o Edmundo reluja nesse dia Deus já tinha enviado a minha irmã de lá que mora no Riacho Grande quando ela foi no casamento da minha sobrinha esse dia nesse dia minha irmã tinha vindo naquele dia de lá pra cá do Riacho Grande e eu eu não queria que a minha mãe me visse eu entendeu e ela pegou e desce morava num quartinho sozinha lá embaixo aí minha irmã chegou em mim sema chega em mim e eu tentando me cobrir aqui assim o tupe ela chegou conversando que ela não é boba ela chegou e falou Adriano o que aconteceu comigo com você eu falei não não aconteceu nada não aconteceu sim o que aconteceu aí eu contei o que tinha acontecido pra ela aí no momento que eu contei isso aqui Deus começou a usar sema de uma tal maneira irmão eita tomou que olha que olha que olha que vida é essa que você tá vivendo rapaz se entrega a jesus jesus é começou falando aquilo nem de repente ela falou assim pra mim senhor Adriano não fazia o seguinte vamos pro reação grande comigo eu falei assim não eu não vou lá não eu não vou não Adriano vamos pra lá eu vou arrumar serviço por você lá eu não sei o que eu falei quem vai me querer eu duvidando de mim quem vai querer e botei eu pra trabalhar era isso que o diabo apoiava na minha cabeça quem vai me querer eu todo mago todo salento não eu não vou não com muito puxa ela pegou e chegou e falou assim tá bom vambora vambora eu vou lá arrumei minhas coisas e peguei e fui e no caminho da quadrada eu não vou ter que ir pra igreja não né e ela da sabedoria não não precisa ir não pode e ali comecei ali eu comecei eu não ir ali devagarzinho eu cheguei na casa da minha irmã aí no outro dia eu peguei e fui na lanchonete que tem na imigrante ali uma lanchonete ali não vangloriana ali que maior que tá noivo que é mas joys benjol passou por ali esses cantores famosos passavam ali pra tomar café então pra entrar ali tinha que ter mais uma postura tudo seco eu falei pra mim quando você não chega de mim e fala assim ó a miranda falou que é pra você pegar ir lá ver o serviço lá sei lá eu falei assim eu vou lá mas não vai me pegar não aleluia quando eu cheguei ali naquele local parece que Deus foi uma cegueira naquela mulher a mulher olhou em mim assim se negou um pouquinho ela olhou assim olhou aí entrou lá pra dentro voltou me olhou de novo vem amanhã amanhã você vem pra fazer o teste vem começar amanhã eu peguei e falei assim eu não acredito eu não acredito a mulher mandou eu trabalhar ela não tava indo na igreja ainda não olha só entendeu mas só que nisso nessa semana que eu tava lá na minha irmã lá nenhuma duas eu comecei ali vamos agradecer a Deus eu peguei e fui pra igreja diz que eu fui pra igreja naquele momento ali eu levantei eu lembro que o pastor Josabás desse tamanhinho o homem usado olha o tamanho o homem o Davi o homem olha aí ele fez o apelo lá quem queria aceitar Jesus eu peguei um cão sempre quer segurar a mão da gente o inimigo ele fala aceitar Jesus o inimigo ele quer eu não quero que você faz isso aqui não ele quer que a coroa fique com vida ali com muito custo eu levantei a mão nisso que eu levantei a mão passou uma semana a primeira semana sem fumar sem beber sem crack sem nada e sem vontade daquilo eu não tinha vontade passou a segunda terceira um mês dois meses dois meses eu cheguei no pastor Josabás eu quero me batizar ele levou um susto mas se bate não você sabe o que é o batismo ele me explicava tudinho não o batismo é uma coisa séria você vai ter que servir você vai ter que batismo começou explicando eu falei não mas é isso que eu quero mesmo é isso que eu quero mesmo e para a honra e a glória de Deus aleluia meu Deus nesse momento aí o senhor pegou e provou para mim aleluia para mim saber quem é ele e o que ele pode fazer que ele pode levantar o homem ainda mais a situação mais incrível que o homem possa estar aleluia Deus pode levantar e em todo momento o senhor prova que ele está e quando ele queria te usar ele te usa em qualquer lugar o irmão falando testemunho agora dentro do ônibus mesmo jeito que aconteceu com ele do ônibus eu vim a vir parece que do Tietê peguei o metrô estou vindo do Tietê e eu cochilei dentro do ônibus e dormi dentro do ônibus aí nisso que eu peguei e dormi dentro do ônibus deu aquela cochilada dentro do ônibus que eu dormi eu peguei pensei que chegou na estação Conceição e não era eu peguei e desci na Santa Cruz nisso que eu peguei e desci na Santa Cruz aí eu olhei que já tinha rodado a catraga eu falei meu Deus do céu eu desci uma estação antes o ônibus só tem na Conceição nisso que eu peguei peguei o ônibus já estou acabando já viu também aí eu peguei e peguei esse ônibus e fui até a Conceição que eu cheguei na Conceição aí eu só tinha uma passagem eu tinha pagado o ônibus aí eu falei eu vou pedir uma carona para esse ônibus me dê uma carona para mim aí até a jorniza tá bom me deu essa carona nisso que ele me deu essa carona me entra o ônibus então eu peguei sentei fiquei em pé aqui assim de repente um indivíduo dentro do ônibus são todos cheios de tatuais no corpo todo homem o homem chega a me arrepiar quando ele passou perto de mim e esse homem começou a falar será que eu vou chegar lá e eu vou matar falando para todo mundo dentro do ônibus porque eu vou matar eu vou fazer não tem jeito eu sei que eu vou morrer mesmo para mim não tem jeito perde mim e ali o senhor pega e fala para mim senão fala fala de mim para ele todo mundo com medo do homem dentro do ônibus olha só para você ver irmão todo mundo com medo daquele homem dentro do ônibus todo mundo eu falei meu Deus como é que eu vou falar esse homem está totalmente nervoso ele vai matar e que vai fazer o que eu vou falar aí com muito custo eu assim o homem do meu lado falando aquilo ali eu olhei naquele homem e falei assim ô rapaz tem jeito para você sim ele levou e ônibus assim não tem jeito para mim não 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 tem jeito eu falei tem jeito para você sim não não tem jeito não falei tem jeito o jeito para você é Jesus Jesus é o jeito para você aí ele falou assim não mas eu faço isso que eles vão me matar eu e começou a falar os problemas que o mesmo problema que eu passei ele começou a falar para mim dentro daquele ônibus e naquele momento eu também falei o meu problema eu falei assim então falei para ele eu também fui isso isso e isso e isso e sou um testemunho vivo e nesse momento eu te falo para você que o mesmo Jesus que teve jeito de fazer na minha aleluia por aí Jesus eu creio que vai fazer ele olhou em mim assim e falou assim é irmão é eu queria ter essa fé tua eu falei mas você pode procura uma igreja evangélica que aceita Jesus como teu único e suficiente entrega os seus problemas aleluia na vida do Senhor dos Exércitos e Ele tudo lá e assim eu quero agradecer essa oportunidade isso aqui não é para minha honra não é para exaltar o irmão Adriano aqui não porque nós somos portos mas isso aqui é para a honra e a glória de Deus e assim eu quero agradecer a oportunidade graças no nome do Senhor Jesus amém